A melhor máquina fotográfica é a máquina transparente, é aquela em que tu dás o menos possível por ela. Só pensas na fotografia e todo o resto é secundário. E a Canon R é a máquina que, para o meu tipo de trabalho, é sem dúvida a melhor. Já são 30 e tal anos a fotografar. Eu comecei com 16 anos, em 86, mas na verdade só há 20 é que faço fotografia de arquitetura. Para mim, que tinha uma série de anos de fotografia de reportagem de rua, fazia todo o sentido fazer a fotografia de arquitetura habitada. E comecei por juntar aquilo que era a fotografia tradicional de arquitetura com a fotografia de reportagem de rua. Tentava tirar a partir de um momento único que acontece naquele sítio ou naquela obra e não se volta a repetir. Esse sempre foi o meu foco. Eu sigo muito aquilo que o sol me diz para seguir na obra. Eu começo geralmente por tentar perceber qual é o percurso que vai fazer durante o dia. E é esse percurso que me dá as fotografias, ou pelo menos que me dá o ritmo para eu fotografar. Eu prefiro esperar que a luz chegue aos sítios que quer fotografar. Eu só tenho atestado nos sítios desde de manhã que venho aqui e só agora que está bom para fotografar. Quanto menos a máquina colocar coisas entre mim e a fotografia, mais eu gosto dela e mais eu fotografe, ou melhor fotografe. Eu quero pensar na fotografia e nesta máquina eu consegui colocar algumas das funções que uso mais nos botões de função. Não tens muitas barreiras. É bastante intuitiva. Uma das novidades é a possibilidade de termos filtros que colocamos no adaptador e de repente estou a fotografar com um filtro polarizador, coisa que era rara acontecer, tinha de pôr a 24 milímetros para ter um polarizador. Ou então, em vez de pôr este filtro, pôr o de acidade neutra. Não era possível com a 17. Vou viver mais uns dias de certeza por ter esta máquina. Há um ano era assim, tinha este reflexo terrível no chão e de repente consigo, sem precisar de fazer várias fotografias, resolver tudo de uma vez. Hoje recebi a 24, 240 milímetros. A arquitetura também é sobre detalhes. E a boa arquitetura é uma soma de grandes detalhes. Mas olha, muito fixe esta lente, muito fixe. Sensacional. Uma coisa incrível na R é o facto de nós termos um ecrã orientável que me permite fotografar confortavelmente em qualquer posição. Além de que, para fotografar fotografias verticais, é muito confortável. O facto de tirares uma fotografia e poderes mexer como se fosse um telefone é muito eficaz. E este visor ajuda a mim mesmo com a orientação de qualidade, da própria resolução e a facilidade com que eu consigo visualizar a 100% o ponto de focagem. Este botão para ampliar e facilmente eu consigo ver o que é que está ou não em foco. Se não quiser fazer os 100% de aumento, tenho esta ajuda aqui. Tenho os tracinhos que se juntam e que me indicam quando temos foco. O modo silencioso é essencial para mim. Quando estás a fotografar pessoas, a ver barulho faz com que as pessoas percebam que eu estou a fotografar. E marca quase um ritmo da própria sessão, seja de um retrato ou quando estou a fotografar alguém a passar. Por outro lado, se eu quero passar despercebido, é maravilhoso ter a possibilidade de fazer as fotografias em modo completamente silencioso. Agora as coisas estão mais fáceis, estão mais simples. Isso é bom. Só troco se a Canon lançar outro modelo melhor. Porque o resto continua a não haver nada que me faça funcionar melhor do que a R.